6 de junho de 2023 com o Mela. Bom dia, Laís. Bom dia, Renata. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Manhã Cidade. Bom, Renata, a gente começa falando sobre gasolina. É que a Petrobras anunciou que vai reduzir a partir de hoje em 13 centavos por litro o preço médio da venda da gasolina, que passará para ser R$ 2,66 por litro. Isso para as distribuidoras. A parcela da Petrobras no preço da gasolina que é vendida ao consumidor será em média de R$ 1,94 a cada litro vendido na bomba. Atenção, tá? O valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto também é afetado por outros fatores, como imposto, mistura de biocombustível e margem de lucro da distribuidora e da revenda. Por isso que esse valor aí em média de R$ 2,66 por litro fica bem mais caro quando chega para o consumidor final. Tá? Então, provavelmente, essa redução de R$ 0,13 aí que foi anunciada pela Petrobras não deve chegar ainda ao consumidor, mas somente às distribuidoras que compram o petróleo a Petrobras. Outro assunto que a gente trouxe dentro do Jornal da Cidade, Renata, esse é para quem tem direito a receber PIS e PASEP, porque foi liberado o pagamento para os nascidos em setembro e outubro, e já estão começando a receber o ano base 2021. A Caixa Econômica Federal iniciou o pagamento em 15 de fevereiro para todo mundo, tá? E vai prosseguir com essa liberação até o dia 17 de julho. Então, até lá tem mais gente para entrar nesse pagamento, tá? Lembrando que o pagamento, como eu disse no início, é baseado no mês de aniversário de cada pessoa. Por exemplo, eu, que faço aniversário em março, já recebi a minha parcela, e agora é a vez de quem nasceu em setembro e outubro. Recebe o abono agora quem trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2021, ou seja, com carteira assinada, e com remuneração mensal média de até dois salários mínimos. Isso também é válido para os servidores públicos, militares e empregados de estatais que estão inscritos no PASEP. A liberação ocorre pelo Banco do Brasil nas mesmas datas do PIS. Nos dois casos, o dinheiro estará disponível até o dia 28 de dezembro. Após esse prazo, o recurso volta para a Caixa Econômica Federal, tá bom? Então, fique atento aí para você não perder o prazo de fazer o seu saque. E para finalizar, eu trago a notícia sobre o tratamento contra o tabagismo, porque a partir de agora ele vai ser ofertado no SUS. A ferramenta tem a missão de articular a rede de tratamento, né, desse tipo de problema, o tabagismo. E também lançar campanhas e outras ações educativas e a promoção de ambientes livres da fumaça do tabaco. Caberá às secretarias estaduais e municipais de saúde implementar o programa nas áreas de atuação e coordenação nacional. Quem vai coordenar nacionalmente isso será o Instituto Nacional do Câncer, o INCA. Além da gestão, o novo programa também deverá atuar em três outros eixos. O cuidado integral, que inclui prevenção e promoção de saúde, educação e vigilância. O tratamento, prevenção iniciada ao tabagismo e proteção da exposição à fumaça deve servir para evitar o consumo passivo e também lembrar que são ações ligadas ao cuidado integral. A gente fica feliz aí de ver mais uma ação aí para tentar combater o tabagismo, né, já que o Brasil é um dos países recordes no mundo de fumantes. Bom, Renata, eu me despeço por aqui desejando um bom fim de semana para todos. E lembrando, tá, que o Jornal da Cidade é 7 horas da manhã de segunda a sexta-feira comigo e com o Rodrigo Miranda e todo mundo está convidado a acompanhar. Volto com você. Obrigada, Laís. 8 horas e 41 minutos. Vamos passar pelo WhatsApp Cidade. Vamos passar pelo WhatsApp Cidade. Vamos passar pelo WhatsApp Cidade.